E o Tricolor do Morumbi, pentacampeão brasileiro, vamos ao pão! Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro Ó Tricolor, clube bem amado, as suas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado, as suas glórias vêm do passado São os seus guias brasileiros, que te amam eternamente De São Paulo tens um nome, que ostentas tão dignamente De São Paulo tens um nome, que ostentas tão dignamente